O cardápio é organizado de maneira de proporcionar uma segurança nutricional com todos os ingredientes necessários para que as pessoas possam um desenvolvimento escolar satisfatório. A alimentação é preparada pelas cozinheiras e as auxiliares. É tudo feito com o maior cuidado para que mantenha a segurança dos alimentos de todas as crianças. Fornecendo gênero de qualidade para que a alimentação saia saudável, para chegar nas escolas com sucesso. E oferecendo quatro refeições ao infantil e às creches, que é de excelência, de qualidade e com eficácia. Porque nenhuma merenda foi tão de qualidade como a dela. A nossa torta bem viu! A nossa torta bem viu! Obrigado.